Você tá bem? Eu escutei alguns barulhos Desculpe, isso faz um pouco de barulho mesmo Ah sim, desculpa atrapalhar você então Eu bato da próxima vez, tá? Tchau Finalmente terminei minha plantação Ah, você tá bem? Eu vi alguma coisa Eu acho que é uma sombra de uma faca Na verdade, eu só tô pregando um quadro Ah sim, desculpa de novo Eu bato da próxima, tá bem? Tchau O que é isso na sua porta? Parece sangue Tá tudo bem? Desculpa, eu derrubei o cat shop sem querer Depois eu limpo, tá bem? Desculpa, eu acho que eu tô desconfiando demais Só porque eu não te conheço direito Da próxima vez eu vou bater, tá bem? Tchau Eira a senhora!